Olá, sou o Mike Delgado, o designer do ZAC. Por mais de 40 anos, tenho exportado produtos e serviços para mais de 50 países ao redor do mundo. O conceito de um gerenciador de contatos digital surgiu em 1981, para melhor administrar meus clientes. Somente depois de 1990, que ferramentas avançadas de software somadas à internet permitiram a minha criação da primeira versão do ZAC. O ZAC é um gerenciador de contatos verdadeiramente global, que abrange todos os países do mundo, com suas cidades, províncias, códigos de área, códigos postais, fuzos horários e até aeroportos. Desde 1993, o ZAC tornou-se o núcleo do meu sistema informatizado de negócios. Seu ZAC, minha produtividade teria sido significativamente reduzida. A segunda versão do ZAC iniciou-se em 2007, com conclusão em 2012. Hoje, gostaria de compartilhar esta ferramenta de produtividade com todos vocês, meus amigos e meus clientes. ZAC é um Contact Manager. Wikipedia define um Contact Manager como Um programa de software que permite aos usuários facilmente armazenar e encontrar informações e contatos, tais como nomes, endereços e números de telefone. Centrados em bases de dados, os Contact Manager proporcionam uma abordagem totalmente integrada para acompanhamento de todas as atividades de informação e comunicação ligadas a contatos. ZAC é tudo isso e muito mais. Justificando o lema do ZAC, nunca insira duas vezes os dados do mesmo contato. Wikipedia continua. Contact Managers sofisticados Permitem que vários usuários na mesma empresa Compartilhem calendários e acesso ao mesmo banco de dados. ZAC poderá fornecer esses recursos no futuro, mas não na versão presente. Vamos lançar o ZAC e vejamos o que ele tem para oferecer. A cidade de base é onde normalmente se encontra o usuário, ou seja, o escritório onde o usuário normalmente trabalha. À direita está a data e hora na base. Os contactos são exibidos à direita, aqui, e suas empresas correspondentes à esquerda. Clicando em uma empresa, produz as coordenadas dela aqui. E, clicando num contato, produz os detalhes do contato, aqui. Note que se você der um duplo clique no contato, ZAC vai iniciar um telefonema usando Skype. Trataremos disso mais tarde. Porém, observemos que nosso contato fictício Luiz Pinheiro em São Paulo apresenta duas linhas de provedores brasileiros e uma de um provedor americano. Também tem dois números celulares, um brasileiro e um americano. Igualmente para os números de fax. Resumindo, contatos podem ter um número ilimitado de linhas telefônicas servidas dos mais diversos países. Além do mais, contatos podem ter endereços de e-mail ilimitados. Empresas podem ter mais de uma página web armazenadas no banco de dados. Pressionando o ícone do avião, produz todos os aeroportos locais para São Paulo. Pressionando o botão Google, irá produzir o mapa onde está localizado o endereço. O ícone neve indica o horário de inverno. O ícone sol, horário de verão. O usuário fictício do ZAC, que chamaremos de John Gates, vive em São Francisco. O Sr. Gates pode encontrar os detalhes de seu fuso horário no ícone do sol. Seu presidente é mostrado na tela com os detalhes de seu fuso horário também disponíveis clicando seu ícone do sol. O globo giratório é uma indicação de que o ZAC está ligado na internet. A cada 60 segundos, o ZAC verifica se o computador anfitrião está ligado ou não à internet. Se a conexão na internet é perdida, nos próximos 60 segundos, o ZAC irá parar seu globo giratório. Clicando em Options Rotating Globe, dá a opção de fazer o globo giratório visível ou invisível. Nosso usuário John Gates pode mostrar o ícone do seu navegador favorito aqui. Selecionando Options Default Browser, digamos que é Firefox. pressionando o botão, irá produzir a página web da Casa Branca. Digamos que John Gates viaja de São Francisco para Zürich. Ao chegar ao seu hotel em Zürich, ele liga o seu laptop e lança ZAC. Para mudar a sua cidade base, ele vai para Geo Change Bay City. Na caixa de texto verde, ele entra a palavra Zürich. Bem, na verdade, ele não precisa digitar a palavra inteira. Após digitar a segunda letra, todas as cidades que começam com ZU são mostradas. Na terceira letra, Zürich, Suíça, é a primeira opção. Clicando sobre a cidade e salvando, obtém-se a nova Base City. ZAC informa agora ao Sr. Gates que a nova Base City não está no fuso horário do laptop. Isto é porque o fuso horário do laptop está ainda no meridiano do Pacífico. No Windows XP, clicando aqui e selecionando a aba Time Zone, permite alterar ao fuso horário de Berna. Após reiniciar ZAC, pode-se ver que a nova Base City está no fuso horário do laptop. No presente, ZAC só está disponível em inglês. Na verdade, ZAC foi modelado para atender às necessidades informacionais de uma pessoa de negócios internacional tal qual John Gates que usa o inglês como língua principal de comunicação. Futuras versões do ZAC poderão estar disponíveis em espanhol e português, entre outros. Antes de fechar esta introdução ao ZAC, deixe-me apontar para um pequeno mais importante detalhe, o mnemônico ZAC. Wikipedia define um mnemônico como qualquer técnica de aprendizagem que ajuda na retenção de informações. No ZAC, mnemônicos são usados a fim de acessar rapidamente a empresa buscada. Por exemplo, a Casa Branca é dado um mnemônico de UM. Quando o mouse está dentro da lista de empresas, teclando as primeiras letras do mnemônico dão acesso rápido a este mnemônico. Por exemplo, a partir de qualquer posição, pressionando UM no teclado, avançaremos rapidamente para a Casa Branca. Entrando UM-T, obtemos acesso rápido a TRANS. Sucessivamente, pressionando T's, percorremos todas as T's. Isto encerra esta introdução a ZAC. Obrigado por assistir é ouvir. Ouvir é ouvir.